Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias, lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autoconhecer, se auto-aprimorar, se auto-desenvolver, certo? Se você é a primeira vez no canal, não deixe de assistir a apresentação onde eu explico qual que é o propósito certinho, como as coisas funcionam por aqui, certo? Agradecer os likes, os comentários, é mais pelos likes que a gente sabe que a gente, que eu sei, que é a gente, né? Porque eu não faço as leituras sozinha, né? Que a gente sabe que vocês estão gostando, mas esse comentário é... Nem sempre a gente sente a vontade para deixar, mas o like, só uma curtidinha aí, certo? Eu continuo com muitas ideias para gravar vídeos quando eu tiver de férias formais, eu imagino que eu vou conseguir fazer bastante coisa nova e diferente, mas por enquanto não, até porque eu não sei se são esses eclipses, se essa santa dessa Vênus retrógrada, hoje Mercúrio inicia o movimento retrógrado, a internet já passa em uma bênção, e só Jesus e o Arcanjo Miguel, gente, o Arcanjo Miguel é quase um diz que tudo, com todo o respeito a ele, então quando tem problemas de informática, de tecnologia, de aparelho dando crack, vocês chamam o Arcanjo Miguel que ele ajuda, tá? Aquelas bem loucas, assim, aquele dia ele fez até meu gás durar um pouquinho mais. Então vamos lá? Vocês vão escolher a opção 1, rosinha vermelha, opção 2, orquídea, roxinha, opção 3, rosinha amarela, e a leitura vai ser o que o meu eu superior quer me dizer sobre minha vida amorosa. Falei até com voz de rádio, sei lá. Vamos ver, né? Lembrando o eu superior dentro daquela perspectiva do eu mais elevado, né? Que consegue ver todas as dimensões nas quais a gente está vivendo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, vai lá ver o vídeo de chama gêmea e alma gêmea que eu explico um pouquinho, tá? Vamos lá? Vamos lá, aqui já me deu um calorão. Nem deu tempo de plantar as rosinhas. Eu comprei ontem. Eu, além de louca dos signos e do tarô, agora estou virando louca das flores. Cada vez que eu saio pra ir pro meu emprego, por enquanto, formal e volto, eu venho com uma florecinha, tá? Essa daqui eu ganhei de aniversário da minha irmã. Então vamos lá deixar elas aqui no cantinho. As músicas que me lembraram e que me lembraram que eu ouvi no começo é que ela só eu sei do... Ai, não é legião urbana, capital inicial. Aí uma outra do Michael Bublé, que agora eu não sei o nome, mas eu olho no site da rádio e descubro. E a outra é uma Teas Dreams, que é uma música que já anda me perseguindo no YouTube e eu não fui ver o que era ela, mas acho que é pra ir ver. Toda vez é isso. Eu sento pra fazer a leitura amorosa e eu fico rouca, começo a enroscar a minha garganta e antes aqui eu dei uma mordida na minha bochecha, que acho que até sangrou. Tem alguém se mordendo para falar algo e não fala. Mas tá pensando em falar e passa mal quando pensa, porque eu estou com calor assim. Tudo bem que eu sou uma pessoa calorenta, assim, quem me conhece na vida real, na vida real, é que aqui é vida virtual, né? Sabe que eu sou calorenta. Mas aqui nas leituras, nossa, calor maior ainda. Quem se conectou com essa opção, pode tentar falar com Santa Rita, que é a santa das causas impossíveis, né? Ó, o corte foi a Imperatriz. Vamos tirar duas desse daqui. Tem uma outra música do Michael Bublé, que não é essa que eu ouvi, eu achei que era essa que eu ouvi, mas eu não ouvi esse refrão. Essa é a Close Your Eyes. Já tem na lista do Rádio Alvorecer. Outro dia era uma sugestão de eu fazer uma playlist no Spotify das músicas daqui. Vocês precisam me dar um feedback sobre isso, gente, porque assim, pelo Spotify que eu tenho... A justiça, eu não acredito. Pelo Spotify que eu tenho lá os podcasts, não dá para eu fazer playlist. Eu tenho que fazer uma outra conta para colocar as músicas. E só a lista de agora já está com 190 músicas, então eu preciso de um dia aí para conseguir fazer isso certinho. Então vocês deem um retorno aí. Eu preciso abrir o notebook para colocar lá a tal da enquete lá. Eu faço tudo pelo celular, gente, não tenho muita paciência para ficar abrindo o notebook, não. Não fui eu que falei. Vamos ver quem que falou isso aqui. Ah, para falar nisso, eu fiz uma playlist chamada Links de Cura. São Links de Outros Canais Aleatórios. Por enquanto só tem uma coisa lá. Mas que pode ajudar vocês aí na caminhada de autoconhecimento e manifestação e... A caminha de virar um ser iluminado. Quem falou foi Krishna. O mantra que está lá é do Krishna. Alegria. Então vamos lá. O que o seu eu superior quer falar para vocês sobre a sua vida amorosa? Pagem de ouros, dez de paus, rainha de espadas, temperança, oito de ouros, a justiça. Fique atento às bandeiras vermelhas. Retiro relações de vidas passadas. Momento de tomar decisões importantes e de iniciar novos projetos. Bons tempos chegam para você. A partir de hoje tudo se transformará. Vá adiante, o melhor está por vir. Gui-se, caiu até o incenso. Gui-se com Krishna, que é a alegria. Pode ver aquele mantra Hare Krishna, mas o que está lá é uma Dana Mohana Murari. Que fala um monte de Krishna no meio. Acho que quem escolheu essa opção pode vê-lo. Então, qual que é a mensagem do seu eu superior para você? Você está cansado, exausto. Porque não é... O dez de paus normalmente no Headerweight ele está só com os paus na frente, empurrando. Aqui além de você estar com os paus nas costas, é como se você estivesse trabalhando com isso nas costas. Porque parece que ele foi colher lá as frutas, as plantas. E assim, vocês estão vendo que o caminho que ele está é pedregoso, ele não está andando na grama reta. Então, está F, vocês sabem que palavrão que é esse. Está fogo, né? Por quê? Porque de repente você está esperando uma mensagem, uma comunicação, um movimento. Ai, quebrou minha unha. Acabou de lascar minha unha, gente. Não sei onde nem porquê. Ah, na verdade eu sei. Tem gente que fica louca quando eu faço esses adendos. Sinto muito, gente. Essa é a casa. Foi lavando o louço, eu peguei na torneira. Fico com uma raiva quando lasco a unha. Ainda bem que só lascou, não quebrou. Então, assim, você está esperando uma mensagem faz tempo. Eu vejo até que você limpou o celular, a memória do celular. De repente você limpou a conversa da pessoa no celular. De repente tinha até algumas conversinhas meio picantes, assim. Porque tem várias pimentas aqui. E agora talvez você tenha se arrependido de ter feito isso. E está ali esperando uma nova mensagem. Um novo movimento, né? Mas você, ao mesmo tempo que quer isso, o seu movimento é cortar essa relação. Está vendo essa rainha de espadas aqui? Ela está possessa, gente. Possessa. Está tocando o Always Love You, da Whitney Houston. Então, assim, ela está espinhenta e espinhosa. Está vendo? Aparece que aqui na barra da saia, no trono. Ah, lembrei de Game of Thrones de novo. Aqui no chapéu dela. Mas o que o teu eu superior está te pedindo? Para que você tenha calma. Pois é. Calma, temperança. Que as coisas estão se curando. Que as coisas estão se equilibrando. Pode parecer inicialmente um veneno. Porque aqui cogumelo, às vezes cogumelo é venenoso, né? Mas a espiritualidade, porque aqui no Tarot da Alice, o Papa é a lagarta. A espiritualidade está de olho. Não é pegadinha. Ela está só de olho ali, vendo como que você administra. Como você equilibra. Gente, vocês vão ouvir o caminhão do ovo passando. Eu sinto muito. Não vai dar para eu parar o vídeo. Então, assim, a espiritualidade, ela está de olho nisso que está acontecendo. Ela está observando todo esse movimento. Pode ser que ultimamente vocês estejam olhando bastante para o céu. Porque aqui o céu está meio rosa, meio azul. E tem feito umas tardes, né? Bem bonitas, assim. Engraçado que aqui parece meio o Yin e Yang, né? Assim, o rosa e o azul. Então, todas essas experiências vêm pedindo equilíbrio. Porque sim, está demorando o oito de ouros, né? Mas é que é como se fosse algo que precisasse de muita energia para ser construído. Porque aqui, está vendo o tamanho do lápis? O desenho em si nem é tão grande, mas o lápis é. E a pessoa que parece bem comprida até, né? Então, assim, o quanto que os planos divinos que estão sendo escritos para vocês, eles são tão grandes. Mas é como se nessa realidade que a gente está aqui do planeta Terra, isso precisasse de um tempo para ser feito, um tempo para isso ser organizado, né? Por quê? Porque a justiça vai ser feita. O equilíbrio será reestabelecido, né? Talvez você tenha considerado por muito tempo que o universo estava agindo com você como essa rainha aqui, brava, apontando. E aí você ficava, ah, é karma. Estou pagando os pecados. Não sei quanto mais tempo eu aguento isso. Mas, na verdade, esse seu tipo de comportamento, talvez fosse muito mais do seu ego. E talvez aqui fosse seu eu superior só olhando do tipo, meu, para que isso? Para que tanto xilique? Para que tanto estresse? Mas hoje a Gabriela me mandou um meme falando isso do ego, né? Dando xilique, né? Mas é como se já tivesse tudo escrito que você vai viver. E aí, assim, cuidado, né, pessoal, com o escrito, ah, é o destino. É do tipo, você já fez o trabalho interno? Já está tudo lá? É que nem pedir tarô num site inglês aí, que leva dois meses e meio para chegar ao santo do tarô. Você vai lá, paga a vista em euro, né? Aí eles falam, ah, seu pedido saiu. E aí você fica, você só recebe outro e-mail a hora que o tarô já está na sua casa. O último levou, tipo, setenta e tantos dias, né? Gente, se um tarô da Inglaterra para cá leva setenta e tantos dias, o que dirá outras coisinhas, outras situaçõezinhas da nossa vida? Então, assim, não adianta ficar esses setenta dias. Eu não fiz esses setenta dias, mas eu entrei umas três, quatro vezes e estava achando que tinha perdido dinheiro e ia ficar sem a tarô. Então, assim, não adianta nesse tempo que o pedido está em trânsito, eu ia dizer em transe, né, que o pedido está em trânsito, acreditar que surtando vai resolver, né? O que você precisa é ficar atento aos sinais que você vem recebendo, as sincronicidades que você vem tendo, né? Se retirar emocionalmente, ficar na sua, meditar, né? Falar o mínimo possível com outras pessoas sobre tudo que está acontecendo, né? Focalizar no que você quer, sabe? Quem faz questões aí com a lei da atração, né, pessoal? De vez em quando relembra, rememora o pedido que você quer manifestar, mas não fica surtando, porque muito dessa situação, ela tem a ver aí com questões de vidas passadas, né? Tem contratos que precisam terminar com outras pessoas que estão terminando para vocês se reencontrarem, tá? Ou você mesma, mesmo precisa terminar contratos com outras pessoas para que daí vocês consigam manifestar essa relação amorosa, né? E você se empoderar da imperatriz, do imperador que você é com o apoio da sua criança interior, né? Então, fazendo esse trabalho emocional de integração da criança interna, de trabalhando questões com a ancestralidade, tá? Cássia, mas aqui só tem relacionamento de vidas passadas, que fala de vida amorosa. Como que você sabe disso? Sabendo, gente, eu acho que aqui é bem relacionamento amoroso. Pode ter a ver com manifestações até de outras coisas, mas como a gente colocou o tema aqui para a vida amorosa, eu vejo que é direcionado para a vida amorosa, ok? Vamos lá, opção dois, pessoal? Estou tocando aqui aquela Heaven, do Brian Adams. Então, qual a mensagem do seu eu superior para a sua vida amorosa? Ih, quem escolheu essa opção, acho que está do tipo, Ah, tá bom, vai, vou ver. Eu adorei muitos comentários que eu recebi, dizendo que muitos dos comentários que eu faço aí no meio acabam respondendo perguntas que vocês vão assistindo e vão perguntando. É muito interessante isso. Aqui, eu não relacionei a nenhum santinho-santinha, mas pode falar lá com o arcanjo Samuel, 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 Santo Antônio. Eu tirei sete na outra, será? Opa! Ave Maria! Eu tirei três na outra, Foram duas, eu vou tirar três, até porque as cartinhas que saíram aqui, não surtem, não surtem. Que coisa interessante. Rei de espadas, o nosso amigo Pagem de Ouros, 5 de Ouros, Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Paus, As de Copas, 4 de Paus. Que engraçado, está na minha cabeça aqui uma música dos anos 90, tocava em dançateria, sabe? Mas eu não sei o nome dessa música. Depois, se eu achar essa tradução não for muito nada a ver, eu ponho. E aquela, semana passada teve duas músicas que eu não sabia qual era. Uma delas eu sei qual música é, na minha cabeça, mas eu não sei quem canta. E a outra, a Gabriela me passou, é uma do The Clash, é que a tradução dela eu achei que não tinha muito a ver. Mas se The Clash for uma banda importante para você ou para a pessoa que você ama, era The Clash. Rock on Kabash, uma coisa assim é o nome da música. Acalme seus antigos medos, fique tranquilo, você tem ajuda, tudo ficará bem e se acertará. Basta proceder e atuar com Vishnu, Deus da proteção. Engraçado que aqui eu vi ele saindo da flor de lótus, lembrei da Vênus, saindo da concha. E esses vasinhos cor-de-rosa das opções 1 e 3, eles ficam com umas rosinhas, branquinhas rosinhas que eu tenho artificiais. no meu outro quarto. Esqueci porque eu ia citar isso. Ah, e aí eu coloquei, ficando do lado da estátua de Vênus que eu tenho. E aí eu coloquei as rosas em volta de Vênus, ficou tão bonito sem vasinhos que eu vou até deixar as rosinhas sem o vasinho lá. Então saiu a Imperatriz no corte, eu embaralhei bastante entre as leituras. vamos lá. Eu tenho dois coraçõezinhos que fica aqui em cima da mesa, e caiu todo incenso, pai do céu, fez uma letra aqui. Mas eu não vou falar a letra, porque a letra eu sei que é pra mim, não é pra vocês. Então tem alguém que tá com o coração meio acinzentado, meio dolorido, meio machucado, né? Então vamos lá, turminha. Seu eu superior quer falar que tudo que aconteceu na sua vida amorosa foi devido a questões espirituais. aqui eu sinto que é mais espiritual do que religiosa, tá? Porque você tinha uma jornada, você tinha um caminho, ia dizer a perceber, a percorrer, tá? No qual você ficou, sim, muito tempo separado dessa pessoa. E aqui essa carta ela fala de separação, eu não sei se dá pra ver, a moça tá deitada na cama, a moça tá indo embora, com a mão que não é no coração, porque ele tá com a mão do lado direito do corpo, o coração fica do lado esquerdo, a não ser algumas pessoas que tem lá uma uma questão que o coração fica do lado direito, mas assim, tava doendo, né? E com a mão assim meio do tipo, sabe? Soltando a mão meio sem querer, né? Mas eu sinto que isso foi muito por conta de que vocês tinham que percorrer essa jornada espiritual, essa outra pessoa também. e tudo ficou muito encoberto por muito tempo, mas agora é como se os anjos, e aqui eu penso no Orcângel Rafael, porque a cortina é verde, estão descortinando essa situação, tá? Porque você realmente sentiu, aqui o cinco de ouros pra mim, esse cinco de ouros é um dos cinco de ouros mais fortes, pelo menos os tarôs que eu tenho, porque o cinco de ouros ele fala muito de falta, de miséria até, porque tá acontecendo lá o quentinho lá dentro e você tá no frio, né? Fora. Mas aqui tá escrito Rainha Alice, ela tava entrando e é como se ela fosse arrancada, como se ela fosse tirada dali, né? e sem realmente conseguir acessar aquilo que era dela, porque aqui tá escrito Rainha Alice e essa é a Alice, né? Mas apesar de tudo isso que aconteceu, né? Essa pessoa sempre ficou te olhando, aqui não é a opagem de espadas, mas assim, ele tá aqui em cima do muro só observando, então talvez essa pessoa sempre te olhou, te observou meio de cima, meio fazendo o egípcio, como o pessoal brinca, né? Não vi nada, não sei de nada, né? Essa pessoa também foi estudar, se aprimorar, né? Aqui tá escrito dicionário, pode ter a ver com pessoas que se relacionam com pessoas de outras nacionalidades, né? Foi o tempo de crescer aqui plantas nesse muro, muito disso aconteceu porque vocês dois se defendiam do amor, mas passado o tempo vocês dois percebem, perceberam que a verdade, as espadas, né? A espada é que é vocês mesmo, são vocês as pessoas certas, ideais. Então essa pessoa vem, só que como tem muitos machucados aí passados, essa pessoa é como se... Como é que eu vou dizer? Sabe quando o seu celular não comporta um determinado aplicativo, né? Ou a velocidade de algo é super rápido, mas o do seu aparelho não dá conta? Eu sinto que essa pessoa, ela é meio assim, teu software é muito bom pro hardware que ela tinha. Tadinho! E aí tudo isso aconteceu por conta desse aprendizado espiritual, né? Mas passado esse aprendizado, essa pessoa se transforma num leão. E aí vem com um as de paus na mão, correndo, atravessando mundos, fundos e desertos, né? Pra te oferecer o as de copas, né? De novo o céu azul e rosa que eu falei na opção 1, né? Com esse amor fluente, inesgotável, porque é uma cachoeira. E de repente até pra um casamento, porque aqui é o 4 de paus, né? E aí a lua de mel. Uma viagem, um encontro sobre o luar, né? Apoiado aqui pelos anjos, porque o barqueiro aqui é um anjo, né? Só que pra isso é aquilo, você precisou, precisa fazer o seu trabalho de amor próprio, de estar bem consigo mesma mesmo, né? Eu sinto que aqui pra algumas pessoas pode ser um triângulo, essa pessoa pode estar num relacionamento. E essa separação também tem a ver com a separação que essa pessoa precisa fazer, né? Pra esse castelo de cartas, essa casa de cartas, de mentira, meio fake, cair. Não é pra todo mundo, é pra alguns, né? Mas mesmo se essa pessoa estiver nessa relação, tá pessoal? Isso sempre se deveu a esse processo de aprendizagem que os dois precisavam fazer, né? Realmente foi tirado de você. Mas é porque eu sinto que naquele momento vocês dois não iriam conseguir viver a lua de mel e o as de copas que vocês precisam, querem, desejam e merecem viver, né? Tudo isso foi um meio de proteção, né? Engraçado que é Krishna, acho que é Quarrada e Vishnu com A... Não guardei ainda o nome. Vou ver aqui que o livrinho tá fácil. E tem Vishnu com a Lakshmi, isso. Abri bem na página. E se eu estiver falando besteira, vocês me perdoem, pessoal que entende mais dos deuses hindus aí, porque eu ainda tô novata aqui neles. Mas eu acho que é o Krishna com a... Com a Rada. É isso mesmo, ó. Rada e Krishna. E Vishnu e a Lakshmi, né? São... São dois que têm mantras relacionados ao amor. Então, todo esse foi um processo de proteção mesmo da vida amorosa de vocês, ok? Vamos lá, então, pessoal. São três. Agora tava... Agora tava passando o carro das frutas aqui do lado. Mas eu mentalizei tanto que acho que ele foi pra rua de trás, vocês não vão ouvir. Então, vamos lá. Mensagem do superior pra sua vida amorosa do momento. Né? Me veio aquele Wada... Com F, né? Tá acontecendo... E aí, aqui tá tocando aquela I Be Over You. Que é uma música super triste de quem, tipo, desistiu, assim. Ou eu sei que você desistiu de mim, uma coisa assim. E também uma que eu não sei de quem que é. Não sei se é da Roberta Fleck. É... Sweet Love... Walk This Way... Um negócio assim. Ai... Tei seis, mas eu vou tirar mais uma. Ah, o caminho da Temora voltando. Mas hoje ele não parou. Olha que benção. Seis de ouros. Nossa, que compreensão que tinha sido oito cartas. Uh-hum. Uh-hum... Uh-hum. Ai, little Jesus. Agora veio o velho adress do YouTube. Como que pode isso? E agora começou a tocar aquela Is This Love do... Mas eu tinha certeza que essa carta ia sair. Quando saiu essa, eu achei que era essa. Eu dei pendurado. Is this love that I feel in? Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração, my little God. Gente, essa leitura deve ter a ver com a 1 e com a 2. Porque saiu essa. Essa e essa na 1 e na 2, não lembro em qual. Saiu essa. Então, vamos lá tirar os... Deus e sinto-os. Súria. Súria, súria. Iluminação. Gente, e o parabéns da leitura passada, hein? Se eu tivesse contratado alguém pra cantar parabéns na hora, não tinha saído numa hora tão pertinente. Vamos lá. Os objetivos foram atingidos. Tem gente que tá dizendo upi, né? Os objetivos foram atingidos. Solte-se. Agora você tem a energia adequada. O êxito é seu. Atue com súria. Iluminação. Então, precisa-se de clareza nessa situação. Tá? Dependurado, nove de paus. Cavaleiro de ouros. Acho que na outra leitura eu falei pagem de ouros. A torre. 4 de copas. O diabo. E 10 de copas. Ai, Deus. Não tem umas leituras que eu juro pra vocês que eu olho e falo hoje e não vou saber. Então, eu sinto que assim, o que o seu superior quer falar? Toda a sua vida amorosa não é um filme. Ela é uma jornada espiritual. Ela não é uma novela mexicana. Pode parecer, não é? Ela é um movimento de conexão interior com a sua iluminação espiritual. Pra você ter clareza mental, né? E você sabe disso porque você tá atento aos sinais, às sincronicidades, aos nomes, letras, números, corações, penas, moedas, medalhinhas, santinhos, anjinhos, tudo que aparece no seu caminho, né? O que você precisa é calar a boca e ficar quieto, quieta, né? Porque, às vezes, você fica conversando com pessoas que não estão nessa energia e que ficam julgando e aí é a hora que você surta, né? E se a gente pensar que hoje, né? Até Netuno já tá estacionário pra ficar retrógrado, só vai ficar Marte e Urano em movimento direto. Hashtag medo, Marte e Urano andando pra frente. Então, assim, o quanto que é um movimento de re-tudo, né? Re-avaliar, re-organizar, re-pensar, re-estruturar, re-nascer, né? Por quê? Sim, eu estou tão cansado, Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você. O que é pendurado? Tá, F, né? Tá há muito tempo essa situação parada, você até tem tentado levar a sua vida do tipo, não, é tudo uma jornada espiritual, vai dar tudo certo no tempo divino, blá, 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 blá. Então, você fica lá, tomando seu cafezinho, comendo seu lanchinho, mas você só tá ali de olho, né? Por quê? Porque você tem se perguntado o que mais eu preciso aprender, né? Porque aqui é o nove de paus, né? Já tem o cansaço, já tem uma exaustão, tem muita paixão, mas, assim, o que falta mais, universo? O que mais falta, né? E aí, assim, o quanto que você vem esperando o movimento dessa situação, o cavaleiro de ouros, né? O quanto tem toda aquela dinâmica que eu já venho explicando desse cavaleiro de ouros nas outras leituras, né? É alguém que vai, sim, atingir a jornada, mas vem muito defensivo, vem bem devagar, porque tá num pônei, é como se a pessoa não tivesse os recursos ideais pra conseguir ter esse movimento, né? E aí, você tá querendo dar a torre aqui, essa carta da Alicia demais, é ela puxando a toalha e voando tudo pro alto. O engraçado é que outro dia eu falei, nossa, deve ser uma delícia fazer isso. Eu sou uma pessoa legal, viu, gente? Só tenho uns instintos meio... meio assim, mas vai dizer que não deve ser legal? Puxar a toalha, o duro é quem vai ter que catar depois que normalmente é a gente, né? Quando a gente aprende isso, a gente não dá mais chilique, mas eu nunca fiz isso, não pretendo fazer isso. Então, assim, você tá querendo dar um thunder, um corte, um vá passear todo mundo, por quê? Quatro de copas, você não aguenta mais o tédio, você não aguenta mais a paradez, você não aguenta mais a falta de estrutura, você não aguenta mais a tristeza, você não aguenta mais, não aguenta, né? Só que o que que acontece? Isso é a tentação do seu ego, porque aqui é a carta do diabo, né? Aqui tá marcando seis horas certinho, e aqui tá marcando uma hora, né? É como se tivesse passado cinco horas, cinco anos, senhor, cinco meses, quinhentos dias, lembrei daquele filme, quinhentos dias com ela, eu ia dizer quinhentos dias sem ela, quinhentos dias com ela, né? Mas, tipo, eu sinto assim, você colocou um limite, talvez seis meses, você colocou um limite de seis meses, se não rolar, eu vou, eu vou chutar o balde, e o que é interessante é que assim, aqui aparece o relógio, aqui aparece o relógio, e aqui aparece a mesa sendo puxada, né? Vocês veem aqui, ó, tem várias louças quebradas, parece que aqui eles vieram tomar o café depois que você chutou o balde, né? Então, assim, realmente não dá pra ficar fazendo de conta que as situações são normais, né? Mas, assim, eu tenho duas mensagens aqui, cuidado pra você não puxar a toalha, virar a mesa, e depois ter que continuar com ela, porque é isso, né? Tem gente que vai lá que termina, briga, bloqueia, dá um xilique, né? É o que eu falo pro pessoal que eu atendo, o trabalho de bloquear é o mesmo trabalho de desbloquear, né? Então, assim, cuidado com atitudes intempestivas, de querer cutucar, provocar ciúmes, por quê? Porque depois quem vai sentar na mesa com a louça toda quebrada é você, isso é uma versão. A outra questão é você já tá ali com as coisas despedaçadas e você puxar a toalha, né? Mas tudo isso acontece, né, pessoal, por conta que é o 10 de copas, né? Que é o supra sumo do universo do amor, né? E aqui eu fico até com a dúvida se você tá sendo tentado a acreditar nesse amor numa relação que não dá indicativos de isso se manifestar, ou se a tentação é justamente por conta da paradez aqui do dependurado, do 4 de copas, do 9 de pau de você tá muito cansado de achar que não vai acontecer. Vamos tirar minhas duas cartinhas pra entender o que é esse 10 de copas aqui. Talvez a energia desse grupo aqui são de pessoas que não querem muito ver o que tá acontecendo, estão com dificuldade, não à toa veio a Súria pedindo iluminação, clareza, né? Ó, tá vendo a bagunça das cartas aqui, ó? Olhei com o anjinho aqui que eu chamo de Arcandio Miguel, tá só olhando pra mim assim do tipo, ai, ai, ai. Falar com Arcandio Miguel, gente. Falar com o anjinho aqui, né? Então, 9 de copas, página de espadas e 7 de copas, né? Essa situação é sim a realização dos seus desejos, 9 de copas, né? Só que você tá sendo tentado por conta da paradez, do dependurado, do 4 de copas, da demorinha, desse ser abençoadinho, né? Porque tá te deixando cansado, né? Você tá querendo fazer um thunder aí, um movimento, tá tudo pro balde, mas quem vai ficar depois lá tomando café com tudo quebrado é você, né? E você vai saber a verdade, você vai ter mensagens dessa pessoa. Essa pessoa talvez esteja só observando e esperando o teu xilique, tá vendo? Você não vai xilicar, né? Pra te trazer a verdade, porque talvez ela já analisou todas as opiniões e opções disponíveis e agora já sabe que é você, né? E talvez você esteja se iludindo de que existem outras opções, mas só existe essa uma pessoa que você pensou, tá? Agora me veio aquela música Let It Go, do James Bay. Essa música é linda, mas é uma tristeza. Você tá sendo tentado a deixar. Então, mas tem aqui, ó, compromisso, noivado, tem, né? Só que tudo isso, por isso que assim, ó, os objetivos foram atingidos, solte-se. Agora você tem a energia adequada, o êxito é seu. Você cumpriu a jornada, eu sinto isso, você cumpriu a jornada, tá tudo pronto, você vai ter essa 10 de copa, seus sonhos vão se realizar, você vai saber a verdade, você vai ter o comprometimento, o compromisso que você quer. Só que as coisas ainda estão com a energia do dependurado, com o 9 de paus, com o cavaleiro de ouros, com o 4 de copas, e aí você tá sendo tentado. Mas essa pessoa, ela vai dar um tower aqui, ela vai dar um thunder, vai te... vai te... como é que fala? Surpreender. De repente, de madrugada aí, na hora que você menos esperar, agora que já passou o dia dos namorados, né? Mercúrio vai tá retrógrado aí, junto com a Vênus, mexendo nessas estruturas. depois vocês me contam. Ok, pessoal? Então, grande beijo, não sei que horas que vai esse vídeo, vamos ver que Mercúrio e o Arcanjo Miguel vão me ajudar aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até, beijo! E aí,